Tô de jacaré fumando balão, caves quer tomar sacode Joga brecetinha, joga forte, joga brecetinha Joga, joga, joga brecetinha, joga forte Na ponta da minha Glock Joga brecetinha, joga brecetinha Joga, joga, joga brecetinha Joga brecetinha, joga brecetinha Fica de quatro pro lonet Piranha tu tá com sorte Fica de quatro pro DJ Piranha tu tá com sorte Joga brecetinha, joga brecetinha Joga bocetinha, joga forte, joga bocetinha, joga, joga, na ponta da minha Glock, joga bocetinha, joga forte